Pra que ele mani mudar, pra que ele mani brilhar, pra que ele mani vencer, só re namor Pra que ele mani mudar, 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 pra que ele mani mudar Ane, tire n'amor O namo sacule ane Ane, tire n'amor Vagre o voto, pane Pane, tire n'amor Vagre o voto, pane Pane, tire n'amor Ane, tire n'amor É un partido Que pode resolver Problemas de Kelemani E gafia si que o na voto Ndoe na chamage na mtonye Re na mumbwa na Na msa kuleni Re na mor E gafia si que o na voto Ndoe na chamage na mtonye